Negócio bom Negócio bom Negócio bom Fizeiro bêbado e muito doidão Avistei uma novinha descendo até o chão Aí convidei ela pra dançar o forrozão Ela aceitou e me disse assim Olha que eu cheguei no fizeiro bêbado e muito doidão Avistei uma novinha descendo até o chão Aí convidei ela pra dançar o forrozão Ela aceitou e me disse assim Eu vou descer pra você, meu doidão Eu gosto de você quando você faz assim Assim eu vou descer pra você, meu doidão Eu gosto de você quando cê faz assim Assim eu vou descer pra você, meu doidão Eu gosto de você quando cê faz assim Assim você mata o papai novinha, ai meu Deus do céu É destra lá e destra cá Ah, ah O ar do não é só o farro do bar